Fé, com Beatriz Cruz e Liliana Lopes. Sejam então muito bem-vindos à segunda parte do programa Outras Conversas na Rádio Boa Nova. E há mesmo tema para a conversa nesta manhã de sexta-feira, dia 6 de dezembro, porque vai acontecer em Oliveira do Hospital mais um ciclo de conferências no âmbito do desporto em debate. Vamos então falar exatamente sobre isso, o tema é motivação e superação. Conto já em estúdio com a presença dos senhores vereadores do desporto do município de Oliveira do Hospital, professores Nuno Ribeiro, mais uma vez na nossa companhia. Senhor vereador, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Bom dia. Muito bom dia. Começar em primeiro lugar por agradecer mais uma vez o convite e cumprimentar as nossas simpáticas jornalistas, a Beatriz Cruz e a Liliana Lopes. É sempre um prazer estar aqui convosco. E naturalmente cumprimentar o vasto auditório da Rádio Boa Nova. Muito obrigada. O gosto também é nosso. E impõe-se, já que acontecem estas iniciativas, que são de todo importantes, é importante que se debatam temas como estes, a motivação e a superação. Antes de nos focarmos neste tema, senhor vereador, o porquê de acontecerem e de irem acontecendo estas conferências, este ciclo de conferências, é importante que se debata o desporto de um modo geral? Sim. Esta é a sétima edição do nosso ciclo de conferências de desporto em debate, porque no âmbito da política seguida pelo município, de fomentar o desporto para todos e também de contribuir para a formação e para a atualização de conhecimentos de todos os agentes desportivos, porque acreditamos que assim contribuímos de forma ativa para a melhoria do processo desportivo em Oliveira do Hospital. É preciso também ter conhecimento, é preciso perceber o que acontece à nossa volta e aprender com bons exemplos na área do desporto, neste caso em particular. Nesse sentido e também porque no passado dia 3 de dezembro conumerou-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e aproveitar aqui também para deixar os parabéns ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital pela iniciativa que desenvolveu, contribuindo também para os valores do desporto, os valores que devemos ter na nossa sociedade também com as pessoas que têm algumas diferenças e no qual envolveram quer a Arcial, quer a Santa Casa da Misericórdia de Galizes e mesmo a Epto Oliva e neste dia 3 fizeram então um encontro desportivo que foi na minha opinião uma boa iniciativa onde se tiveram também os séniores do Sampaense Basket e houve ali um convívio onde as pessoas que têm algumas limitações puderam praticar desporto com a envolvência da comunidade escolar e ali tiveram todos a praticar bóssia, basquetebol em cadeira de rodas, vôleibol sentado, portanto houve ali um conjunto de iniciativas num convívio desportivo onde todos podemos ser diferentes na vida mas somos iguais também pelo desporto. E dados os parabéns... A iniciativa levada a cabo pelo agrupamento de escolas. Depois, aproveitando então esta comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência achámos que deveríamos neste dia 6, amanhã... Hoje. Hoje, hoje, peço desculpa, hoje dia 6, sexta-feira, realizar então esta sétima edição do Desporto em Debate com a parceria da Arcial e da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, duas instituições importantes no nosso Conselho e que também elas dinamizam o desporto para todos. A Santa Casa da Misericórdia com o Bóssia e a Arcial com o para-hóquei. Esta conferência que tem como tema motivação e superação no desporto enquadra-se também nesta comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, como eu disse, até porque vamos ter aqui dois atletas que costumam participar nos Jogos Paralímpicos, duas referências a nível nacional naquilo que nos transmitem pela sua capacidade que têm de superação e de motivação e que todos nós precisamos de sentir isto na nossa vida, no dia-a-dia, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, mas também, no caso do desporto em particular, naquilo que precisamos de sentir para conseguimos ultrapassar as dificuldades que o desporto também nos vai apresentando. Para além destes dois atletas paralímpicos, e refiro-me ao Jorge Pina, que é um ex-pugilista, que foi campeão nacional de boxe e que no âmbito da prática dessa modalidade perdeu a visão e que hoje se dedica ao atletismo e tem também em fundação Jorge Pina, transmitindo assim a todos aqueles que o querem ouvir, a capacidade que ele tem tido e a forma como tem superado estas dificuldades e afirmou-se também no desporto. Para além dele, temos o Manuel Mendes, que também é um atleta paralímpico de atletismo, que também tem algumas dificuldades, mas que também se vai afirmando e que tem conseguido ultrapassar e que será também um exemplo de superação. Já está qualificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Portanto, são duas pessoas que nos vão aqui transmitir, devido a estas próprias situações em concreto que cada um deles vive, mas a forma como o tem ultrapassado e certamente que nos vão também dar um alento e a motivação que todos nós precisamos para o nosso dia-a-dia. E o terceiro orador é o nosso conhecido e amigo também de Oliveira do Hospital, Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal em Bicicleta, um ex-ciclista profissional que venceu por duas vezes a Volta a Portugal em Bicicleta e que nos irá também transmitir tudo aquilo que o ciclismo em particular exige a um atleta. E depois, partindo desse tema, naturalmente que vamos alargar ao desporto em geral a capacidade de superação que todos os atletas nas diferentes modalidades devem ter. Portanto, este é o tema central, motivação e superação, tendo aqui dois bons exemplos em como pessoas diferentes conseguem também superar-se como qualquer outro e depois temos o Joaquim Gomes que nos irá dar a sua visão relativamente ao ciclismo e à forma como no desporto em geral devemos ter estas capacidades. Muito bem, e daí então o envolvimento da Santa Casa da Misericórdia de Galizes e da Arcial que também têm atletas a praticar já algumas atividades desportivas e julgo mesmo saber que Arcial tem mesmo um atleta que já se sagrou campeão europeu. Sim, que participou nos Jogos Europeus, na modalidade de para-hóquei, que é um atleta que não sendo do Conselho, não residindo no Conselho de Oliveira de Hospital, mas que participa e pratica desporto graças a uma instituição do Conselho de Oliveira de Hospital, neste caso Arcial. E estas duas instituições são de facto, como disse há pouco, dois bons exemplos de como o desporto é importante também pelos valores que transmite, pela importância que tem na integração social destes jovens, destes praticantes, a importância que tem na socialização e mesmo na capacidade de superação e na valorização pessoal que cada um deles também assume através do desporto. Muito bem, estas conferências dirigem sobretudo atletas, dirigentes desportivos, qual é que é o público-alvo destes ciclos de conferências? O público é aberto naturalmente à população em geral, porque como lhe disse, penso que todos nós temos a aprender com os temas que temos trazido a estas conferências, mas naturalmente que os técnicos, os dirigentes, os atletas, as famílias, são o público que nós pretendemos abranger. Até porque, se me permitirem, nós hoje percebemos que muitas das vezes os nossos jovens estão habituados a ter tudo aquilo que necessitam de forma, às vezes, até demasiado fácil e quando assim é, nem sempre damos valor, nem sempre damos valor àquilo que fazemos e àquilo que nos dão e àquilo que temos à nossa disposição. Hoje as condições para a prática desportiva, o acompanhamento que é feito, é um pouco mais facilitado. E às vezes os jovens, por terem esta facilidade, nem sempre conseguem perceber que há quem esteja com enormes dificuldades, a quem são colocados alguns em travos ao longo da vida, mas conseguem superar e conseguem ultrapassar essas mesmas dificuldades. Portanto, e é preciso, por vezes, ouvir estes testemunhos para saber como é possível enfrentar-se as adversidades que, por vezes, surgem no caminho. Certo? E aquilo que pretendemos é trazer o desporto para valorizá-lo em termos do seu papel na sociedade. Porque, certamente, cada um de nós, na nossa atividade profissional, na nossa vida pessoal, se não nos sentirmos motivados e se não tivermos a capacidade para nos superarmos, certamente que ficaremos em algures no caminho. Portanto, no desporto também é assim, e é isso que nós pretendemos aqui abordar na sessão de hoje à noite, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Oliveira do Hospital, a quem também agradecemos mais uma vez a cedência do espaço e reforço, então, o convite para que nos possam acompanhar numa conversa que se pretende boa para todos, aqueles que queiram assistir e que, certamente, teremos a aprender também com aquilo que nos vão transmitir estas figuras de referência. Portanto, a partir das 21 horas, não é? As 21 horas, no auditório da Caixa de Crédito, esta conferência terá também a moderação do Paulo Leitão e terá, como espero, também o acompanhamento da Rádio Boa Nova. Muito bem. Sr. Vereador, neste mês de Natal, há também, neste mês de Dezembro, portanto, o mês do Natal, há outras iniciativas que o Ploro do Desporto, do município alivarense, têm preparadas no sentido de mobilizar a população. Quer já lançar o repto, o convite para a participação nessas iniciativas? Sim, aproveitando a oportunidade e permitindo, gostaria também de convidar todos os olivarenses e todos aqueles que nos visitam a inscreverem-se, porque estão abertas as inscrições para a edição deste ano da São Silvestre de Oliveira do Hospital, que tem uma caminhada e que tem uma corrida. A corrida divide-se em uma prova de 10 km e outra de 5 km, que é a corrida familiar, portanto, a São Silvestre, a prova principal é a prova dos 10 km, e a de 5 km pode ser feita tanto a correr como a caminhar. Terá também uma prova infantil para os mais novos, portanto, será também um momento de confraternização em família a praticar desporto. Pretendemos que também se comemora o Natal com desporto, até porque esta é a altura de nos prepararmos para os doces, e portanto, também faz bem aqui contrabalançar. E dizer também que este ano o percurso da prova será alterado, também para evitar constrangimentos de maior ao trânsito em Oliveira do Hospital. A prova será no dia 21 de Dezembro, sábado, no período da tarde, após as 16 horas, sendo que este ano o percurso irá para a zona de Gavinhos e Pinheiro dos Abraços, Boba Dela. Haverá, naturalmente, como em todas as situações em que existe uma prova deste género, claro que existe sempre alguns constrangimentos ao trânsito, pedir a compreensão de todos os oliveirenses, e que também nos comprometemos a comunicar atempadamente as alternativas ao trânsito, para que tudo possa fluir dentro da normalidade. E, por último, dizer também que, uma vez que em janeiro iremos realizar mais uma edição, no dia 25 de janeiro, da Gala do Desporto, dizer que neste momento ainda se encontra aberto o período de propostas de agentes desportivos que as pessoas possam querer que venham a ser distinguidas. Portanto, essas propostas podem ser feitas através do site da Câmara Municipal, e qualquer cidadão pode apresentar a sua proposta para as diferentes categorias, que depois serão analisadas e votadas por uma comissão de avaliação criada para o efeito. Portanto, todo e qualquer oliveirense que tenha um agente desportivo que ache que merece ser distinguido na Gala do Desporto, apresentar a sua proposta, e depois, consoante, os currículos, naturalmente, nunca conseguimos distinguir todos, e todos têm o seu valor, mas isto é mesmo assim, só um vence em cada edição da Gala, mas que fica o convite para que também possam apresentar as suas propostas. E a Gala deste ano será, como disse, no dia 25 de janeiro, e estamos a trabalhar para que seja no pavilhão de São Pai de Gramaços, para que possamos ter mais gente a assistir a esta Festa do Desporto. Muito bem, portanto, falámos desta conferência, a motivação e superação que acontece hoje, é a sétima edição do ciclo de conferências, também a terceira corrida São Silvestre, no dia 21 de dezembro, e no dia 25 de janeiro, então, a Gala do Desporto. Vamos continuar a ouvir falar do Desporto. Senhores Vereadores, Nuno Ribeiro, muito obrigada por ter vindo até aos nossos estúdios, dizer que estamos em direto, quer no FM da Boa Nova em 100.2, quer também em radioboanova.pt, em direto também no formato vídeo, através do nosso Facebook. Estamos a receber algumas saudações de alguns ouvintes, e pessoas que nos estão a seguir através do nosso Facebook, nomeadamente também da Alemanha, que nos cumprimentam. Nós, certamente, que retribuímos os cumprimentos a todos aqueles que nos estão a saudar a esta altura. Senhor Vereador, muito obrigada, então, pela sua presença, e que, de facto, estas iniciativas corram pelo melhor, e que, de facto, também esta conferência de motivação e superação, alusivo ao tema motivação e superação, possa contribuir de forma positiva para todos, quantos assistam a esta iniciativa, nomeadamente também os utentes da Arcial e da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, de modo particular, mas também todas as pessoas em geral, que, por vezes, têm algumas dificuldades em encontrar motivação e em conseguir superar os seus obstáculos. Muito obrigado. Muito obrigada. Ficamos, então, por aqui. Damos por terminada esta conversa com Nuno Ribeiro, vereador do Desporto do município de Oliveira do Hospital. Já sabe, está com o programa Outras Conversas. Na Rádio Boa Nova, damos lugar também a alguns compromissos comerciais na Boa Nova. Já voltamos.